Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno, sou um dos coordenadores do Eu Médico Residente e hoje eu vou te mostrar por dentro como a nossa plataforma funciona. Você vai conhecer todas as ferramentas e todos os recursos que o EMR tem para te oferecer. Vamos lá? Depois de fazer o login da plataforma, você vai ter acesso aos cursos em que você está matripulado. E aí é só clicar em continuar. Aqui nessa primeira seção, você vai ter a aba comércio por aqui, aí você pode clicar aqui onde você vai ter acesso a três vídeos, tá? Esse primeiro vídeo aqui, Extensivos 2022, ele vai te explicar tudo de forma detalhada como é que os extensivos vão funcionar. Então você vai aprender a ter o melhor rendimento com as aulas, com as dicas de prova, com as apostilas, com os mapas mentais, os resumos, os flashcards e todos os demais conteúdos que forem relevantes para você ter o melhor aprendizado possível. Nesse outro vídeo aqui, você vai aprender a usar o banco de questões, tá? Vai aprender a fazer as filtragens por assuntos, por especialidade, por banca, por ano. Você vai aprender também a ver como é que funciona o teu desempenho, tá? Como é que você avalia o teu desempenho aí ao longo do ano. E nesse outro vídeo, você vai aprender a usar o nosso aplicativo de flashcards, que é o Brainscape, e aí você vai ter acesso a uma trilha com mais de seis mil flashcards produzidos, separados lá por assuntos, por especialidade, por área, para você utilizar da melhor forma possível. E aqui você vai ter o cronograma do teu extensivo, tá? E dependendo do extensivo que você escolher, pode ser que ele seja um pouco diferente entre um e outro. Nessa parte aqui, do primeiro módulo, que está liberado, a gente está na primeira semana de janeiro, a gente liberou as aulas de pneumonia de ângulo oral, as aulas de hemorragia digestiva, e as aulas de febre sem sinais localizatórios e febre reumática. E aí, cada aula, cada assunto desse, ele vai ter aulas que vão estar separadas por pequenos blocos. Você pode ver que esse primeiro bloco aqui, ele tem aproximadamente um pouco menos de nove minutos, onde o professor vai contextualizar aqui os principais pontos desse assunto. E aí, no bloco seguinte, você vai aprender, nesse caso, a dar o diagnóstico da pneumonia, ao longo do vídeo, aqui a abordagem terapêutica, e assim sucessivamente. E lembrando que essas aulas, separadas aqui em blocos, elas foram feitas baseadas nas estatísticas e na aprendizagem que a gente teve ao longo do ano, do que as principais provas do Brasil costumam cobrar desses assuntos. Então, você vai ver questões, inclusive, aqui ao longo da aula, para contextualizar o assunto, questões de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do Ceará, do Rio Grande do Norte, de Minas Gerais. Então, questões mais variadas das principais bancas do Brasil para você estar sempre contextualizado de como esse assunto é abordado nas provas. E aqui, depois de encerrar os blocos das aulas específicas, você vai ter o Dica de Prova. E é nesse Dica de Prova que você vai ter o direcionamento do professor de como é que esse assunto é cobrado na tua prova. Ele vai te mostrar aqui as nuances, os detalhes, os macetes, e aprofundar para você se tornar um especialista nesse assunto para a tua banca. E aí, depois de terminadas as aulas, você vai ter aqui acesso a um simulado de fixação que contém 15 questões, onde você vai ter acesso a algumas questões da tua banca e algumas questões de outras bancas também para você fixar e aprofundar ainda mais nesse conteúdo. E além desse simulado de fixação que é liberado no mesmo dia da aula, após 7 dias, 15 dias e 28 dias, você vai ter acesso a novas baterias de questões desses assuntos para você continuar aqui a tua revisão. Então, é bem legal aqui o simulado. Você marca aí a alternativa, qualquer uma. Marquei aqui no chute, acertei. E aí, você vai ter o percentual de pessoas que marcaram essa mesma alternativa que você. Todas as questões aqui, todas as alternativas estão com esse mesmo percentual. Você pode marcar a questão como dúvida para revisar depois. E logo abaixo, você vai ter aqui um vídeo explicativo para te dar o comentário dessa questão, que vai estar tanto em vídeo como em texto. E aí, à medida que você vai fazendo as questões, passando aqui, você vai tendo todas as questões também comentadas em vídeo e em texto. E aí, além de ter acesso a todas essas vídeo-aulas completíssimas, essas questões, você vai ter acesso aqui, acessando o primeiro bloco de cada assunto, a materiais de acompanhamento da aula. Então, aqui, clicando no primeiro aqui, que é o material de acompanhamento, você vai ter todos os slides que o professor apresentou para você, tudo aqui em PDF para você ir acompanhando a aula da forma que você quiser. Você pode anotar aqui, você pode só olhar, pode acompanhar do jeito que você quiser. E como eu falei, durante as aulas, você vai ter aqui questões de várias bancas, essa aqui é a questão do PSU de Minas. Você vai ter aqui algumas questões, como essa aqui, lá do Rio Grande do Norte, do Einstein, São Paulo. Então, são várias questões aqui comentadas ao longo da aula para te contextualizar mais nesses assuntos. Aqui, você vai ter acesso ao e-book, certo? Que o e-book nada mais é do que a apostila desse assunto. Então, é um material bem completo, bem organizado, bem bonito, separado aqui com índice. São diversas imagens, são chamadas de atenção aqui para você saber o que é mais importante de cada tópico, tá? Então, tem questões comentadas aqui, entremeadas no assunto já, com comentário, com resposta para você ser contextualizado aqui no assunto. Tem tabelas, fluxogramas, imagens, tá? Toda apostila segue esse mesmo padrão. Acesso a mais questões, questões extras. Então, toda apostila tem aproximadamente 10 questões no corpo do texto, comentadas. E, ao final, você vai ter ainda mais 40 questões aqui também com comentário no final. Comentários bem completos, bem resumidos, bem relevantes para você fixar e aprender cada vez mais esses conteúdos. Além do e-book, você vai ter acesso também aqui a um resumo, que nada mais é do que o material do que o professor deu na aula. Tudo vai estar aqui bem resumidinho, os principais tópicos para você revisar. E para você também, se não tiver tempo de ler a apostila, você pode consumir esse material aqui que vai estar também bem completo e bem objetivo. Além da apostila e do resumo, você vai ter acesso a um mapa mental. Essa primeira aula, como eu falei de exemplo, ela é dividida em pneumonia e derrame pleural. Então, você vai ter aqui dois mapas, tá? Bem bonitos, bem organizados, tá? Para você consultar quando você quiser e ter aquela visualização mais rápida daquele conteúdo, caso você tenha alguma dúvida, tá? Então, é um material muito bonito, muito completo, está muito rico e bem organizado para você aprender da melhor forma possível. E, além de todo esse conteúdo aqui disponibilizado para vocês, é óbvio, você vai ter acesso a um banco de questões. Aí, é só você vir aqui na aba de simulados, que você vai poder criar o seu simulado, tá? Lembrando que isso aqui é um login de administrador, então, eu já criei alguns simulados. Você pode vir aqui, ó, criar simulado. E aí, você dá um nome para o seu simulado, por exemplo, AVC. E aí, você vem na especialidade, tá? Neurologia. Escolhe aqui, ó, o tema AVC, por exemplo. E aí, você vai poder escolher diversos estados aqui para você praticar. Por exemplo, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Tocantins. Você vai escolhendo os estados que você quer filtrar. E aí, você escolhe as bancas que você quer fazer. E aí, se você não marcar nenhuma banca, tá? Se você não marcar nenhuma banca aqui, ele já vai automaticamente selecionar todas as bancas desses estados. Da mesma forma que se você não marcar estado nenhum, ele vai já filtrar todos os assuntos que a gente tem no banco de AVC. E aí, você pode escolher o ano, tá? Não, eu quero fazer questões aqui, ó, mais recentes, 2020, 22, 21, 20, 19. Escolhe aqui o tipo de prova. Você quer prova de R1, DR+, prova de revalida. E escolhe quantas questões você quer fazer desse simulado. Vamos supor aqui, 10 questões. E você ainda pode filtrar se quer selecionar apenas as questões que você ainda não respondeu. Pode filtrar também as questões que você errou, para você dar uma revisada nelas. E você ainda pode simular uma prova, que eu vou explicar daqui a pouco como é que funciona isso. É só vir aqui em Criar Simulado, que você vai ter aqui um simulado com a quantidade de questões que você selecionou. E aí, você marca a alternativa. Se você errar, aparece aqui, vai ser atual de pessoas que marcaram a tua resposta. Mesma coisa lá do simulado de fixação. Vai ter o comentário aqui, comentário em vídeo e em texto. E você vai fazendo aqui essas questões, beleza? Além de criar o simulado, você vai poder ter acesso aqui aos simulados gerais. No caso, a gente liberou um simulado até agora, que foi o simulado da primeira semana. E você pode fazer o simulado por aqui, acompanhar a tua evolução. Os simulados gerais, eles são entregues toda semana, com 50 questões. E o último simulado do mês, vão ser 100 questões, beleza? Questões recentes, atualizadas, de bancas relevantes aqui, para você aprender, tá? Novamente aqui, você marca, acertei aqui no chute essa. E aí, você vai ter o percentual de quantas pessoas marcaram cada uma das alternativas. Vai ter aqui, novamente, o comentário em vídeo e em texto também. E aí, ao longo do ano, quando você for fazendo os simulados, né? Quando você for assistindo as aulas, você vai podendo acompanhar o teu desempenho, tá? Aqui vai ter o percentual de aulas que você já assistiu. Como eu não assisti nenhuma aula, ainda aqui, vou estar zerado. E aqui, dentre os simulados gerais desse curso que eu estou matriculado, eu vou ter aqui o total de questões que eu já marquei e o total de simulados que eu finalizei. Como eu não finalizei nenhum simulado, ainda ele está marcado como zero, tá? Zero simulados finalizados. E aqui eu vou ter a quantidade de respostas certas que eu tive, dessas aqui. E aqui, a quantidade de respostas erradas. Mas, novamente, para você saber isso aqui, você precisa finalizar o simulado, tá? Você precisa chegar até a última alternativa, marcar lá, finalizar simulado. E aqui você vai poder ter um gráfico comparativo também, como é que está a tua evolução comparada com todos os alunos do curso. Novamente, como eu não finalizei nenhum simulado, né? E a minha nota aqui é a verde, eu não estou vendo, não vou ter nenhuma resposta aqui, nenhum simulado marcado, tá? Nenhum simulado concluído. E aqui, novamente, como a login é iniciador, ainda está um pouco confuso aqui, mas você pode ver que o verdinho, a linha verde, é a tua nota. A linha vermelha é a média geral das pessoas que estão matriculadas no curso que fizeram esse simulado. Então, a linha laranja é o percentual, aqueles 10% dos alunos que estão tirando as melhores notas no simulado. Então, você vai poder se comparar com você mesmo, com a média dos alunos de uma forma geral e com os 10% melhores alunos de todo o curso, tá certo? E aí, você vai poder ter esse acompanhamento, tanto dos simulados gerais, que é aquele simulado que a gente disponibiliza para você, quanto também dos simulados que você criou, tá? Que você criou na balada de meus simulados. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido entender todos os recursos e todas as ferramentas que a nossa plataforma tem a oferecer. Nossa equipe está à disposição para tirar qualquer dúvida que tenha ficado a respeito do material, da plataforma. E também podem esperar diversas novidades ao longo desse ano para melhorar ainda mais o teu estudo, para que você alcance o teu resultado e que você seja aprovado esse ano na residência médica. Quero ver você lá, quero ver você na nossa plataforma e, principalmente, quero ver o teu nome no listão no final do ano. Beijo lá! Tchau!